Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, da página Filosofia Hoje.com e vamos para mais uma dica de leitura que eu tenho lido aí, que é com a minha filha, na verdade eu já li já faz um tempinho, que é Esse aqui é a Incrível Expedição aos Dinossauros, Salva-se Quem Puder, livro da editora Cipione, e o livro é da Karen Dolby, Karen Dolby. Esse livro tem uma história bem interessante de como ele chegou até mim e eu achei ele também bem interessante, bem diferenciado, aí contar um pouquinho para vocês, é um livro infanto-juvenil, então assiste até o final, roda a vinheta. Tchê, você curte filosofia, curte livros, dicas de leitura e etc? Se inscreve no canal, assina o sininho, curte, compartilha esse vídeo, que tudo isso é necessário para mais pessoas assistirem, senão o YouTube simplesmente esconde o meu canal como se ele não existisse. E definitivamente não é o que a gente quer, eu tenho feito um conteúdo legal, me dedicado para trazer bastante vídeos, fazer lives e tudo mais, e esse é o canal de filosofia e games do mundo, e também de literatura, de política, de tudo mais que você quiser, fique à vontade aí nos comentários para responder aquilo que a gente está conversando aqui numa boa, e também para pedir mais vídeos e tudo o que vocês quiserem. Primeira coisa é contar então como esse livro chega até nós, feirinha de livros na escola que a minha mulher trabalha, e daí, claro, ela viu o dinossauro aqui, a minha filha é completamente apaixonada por dinossauros, conhece, ah, o estegossauro, o raptor, conhece tudo enquanto é de dinossauro, mesmo ali com seis aninhos, então a minha mulher trouxe. Claro que ele não é um livro exatamente para crianças de seis anos, não, mas como a gente está fazendo a leitura, no caso eu lendo, explicando, conversando e etc, não teve muito problema, a gente foi se divertindo, desbravando a aventura junto, lendo aí uma ou duas páginas por dia, antes de dormir, e aí que ele se torna interessante. Quando eu vi a editora Cipione, uma editora que faz alguns livrinhos muito baratinhos, também faz alguma coisa de evangélico e tal, ah, eu fiquei desconfiado, né? Eu fiquei desconfiado, e será que não vai ter alguma coisa meia toscona sobre o dinossauro? Sim, por quê? Uma das coisas pouco conhecidas aí da minha história, eu já fui membro de igreja evangélica, sou convertido na igreja batista e etc, depois acabei me afastando, né? Por vários motivos, mas dentro da igreja eu via muita gente falando coisas toscas referente a dinossauro, desde aquele pessoal que acredita que nunca existiu um dinossauro, ou daqueles dizendo que não foi meteoro, que foi a arca de Noé que extinguiu os dinossauros. Cara, depois dessa tem que até dar uma empada de ser mais pior que a eternidade, parece que ela tá inventando, mas dentro das igrejas tem cada coisa que eu vou contar pra vocês. Então eu fui com essa desconfiança, mas lendo o livro muito pelo contrário, o livro não tem nada disso, tá tudo certinho, é um livro de 2002, então provavelmente dificilmente vocês vão encontrar. A arte é toda muito legal, e ele é um livro interativo, até vou colocar aqui, quem é aí, vamos ver a ilustração, quem fez os desenhos e tudo mais. Ele é um livro que funciona assim, muitos capítulos, então um por dia é pouco, é cada página, né? Cada página uma historinha, e com uma espécie de um desafio. Ele, por exemplo, aqui, tem a parte da historinha, ele tem um desafio, você tem que achar as coisas, às vezes vocês tem que ligar as informações, os desenhos têm coisas secretas, as tricks, né? Perdidos que você tem que encontrar, tá? Então, por exemplo, eu e minha filha ali se puxamos pra achar, e tornou o livro uma leitura muito gostosa, muito divertida. A historinha é extensa, mas essa parte da interatividade, toda página tem uma interatividade, como eu falei aqui, a parte científica do livro é ok, não tem muito mistério, não tem muito erro, foi uma preocupação minha no início, curti bastante, claro, eu sou filósofo, eu não sou especialista em dinossauros, né? Então, mas pra mim, eu sou um homem da ciência, e pra mim, tudo ok, tá? Talvez tenha uma ou outra coisinha ultrapassada, afinal, como eu falei, em 2002, alguém aí da ciência pode fazer o quê? Corrigir, corrigir pros filhos, né? E ajudar aí na leitura, mas foi tudo muito ótimo, muito legal. E a gente acabou aqui na parte das pistas, nem indo a elas, resolvemos nós mesmos a pista, muitas vezes ficava mais tempo resolvendo a pista do que fazendo a leitura, tá? Então, me surpreendeu, e eu gostei, porque eu tô pensando, né? Eu tenho a minha dissertação de mestrado, já há um bom tempo, na fila, pra sair pela editora FII, mas eu não quero que seja só uma dissertação, não quero que seja só um livro, eu quero colocar interatividade nela. Então, tô pensando em várias coisas, né? E esse livro aqui me deu algumas inspirações, eu acho que eu não vou tão longe como colocar quebra-cabeças e tal, quem sabe num futuro, hein? Num livro didático, né? Que também é um dos planos que eu tenho aí pro futuro, pode ser até que role. Mas aqui, pra esse livro aqui de dinossauros, vamos dizer assim, uma letratura infantil juvenil, pré-adolescente, adolescente, tá? Mas, gostei. E achei interessante esse lance de ter interatividade, bem dizer, em todas as páginas. Salve-se quem puder, incrível Expedição dos Dinossauros, livro da Karen Doublis, Doublis, acho que é isso mesmo, tô apanhando aqui no sobrenome, editora Cipione, não sei se pronuncia assim, você me corrija aí se estiver errado. Tá? Então aquela coisa agora do like, do compartilhamento, tudo pro canal tá funcionando, sininho tem que estar assinado. Eu quero pedir comentário de vocês. Eu falei que minha filha adora dinossauros, que livros legais aí sobre dinossauros, vocês conhecem, recomendem, pode colocar aí no comentário, e vai ajudar a mim ler, né? Pra minha filha. e quem sabe aí depois gravar o vídeo, compartilhar com vocês as minhas impressões sobre os livros. Será que aquilo que você sentiu quando leu é o mesmo que eu vou sentir, sei lá, sei lá, sei lá, não sei, coloquem aí nos comentários, que assim o canal vai ficando cada vez melhor. Tá certo? Então é isso. Obrigado, valeu, e... Até a próxima. Até a próxima.